Aí, só vai, manda um recado pra Arna aí, meu filho lá. E aí? Meu filho, manda um recado pra ele. Manda um recado? É. Pode vir, viu? É Arnold. Ah, meu. Pode vir, porque é pra nós treinar uns bichinhos aqui devagarzinho, viu, rapaz? É. E tem uns bichinhos bons lá, diga. E tem uns bichinhos que dá pra brincar, só você vendo, viu? É. Só você vendo os bichinhos que tem aqui, viu? Seu pai já tá vendo aqui os começos, viu? É, tá vendo aqui a marca do recado, é o melhor que eu uso. Os começos, é. É, é isso aí. E mais a panela de fogo, a panela ali? A panela tá por ali, olha. A panela tá ali, olha aqui, olha aqui, olha. O fogão ali, olha. Ali, olha. Por ali. Olha o pagão ruim aí, Andoval. É, nós mandando a panela. Cadê a panela, que eu vi a panela aqui? Cadê? Eu vou correr da panela outra. É a panela lá, em cima lá. É. Isso aí, Marinho. É. Diga, tô louco, vem pra cá, rapaz, diga. Pode vir, pode vir pra cá, que é pra nós ajeitar os bichos aqui. Pra você ver e você se engraçar. É. É, assim, engraçado o bicho, porque é pra nós jogar dinheiro nos bichos. É, sim. Faz nada, é. Não tem fariguei. Não é não? Diga, não tem fariguei. É, é isso aí. Perença, Marinho. É.